Ok! Não sei quem há direito Mas dessa vez Nas cenas da paz Vai renascer Porque Save Yourself Vai aderir As mudanças de tudo Que já vi Depois de voltar Vai ocorrer Vê as mudanças Vai ser espalhante No ar de casa Lureu Se engança A paz Não Não vou deixar Não vai nem estar É tudo sério Não vou deixar O coração se já vou ouvir Não me guardará E o mundo vai se espalhar Com o ódio que eu sorrirá Se eu nem posso apagar Deixe o fogo consumir Todo o que te faz lembrar Se não vai dar pena Vai esquadar Quero estar em luz e cair As chamas são passadas Para os se ainda tem na sua chauça Você roube Você vai achar E tem o nome de Fície E riceveu E seu poder Se inscreva no canal. Obrigado.